E nas últimas semanas, estudantes do ensino médio de três escolas estaduais no município de São José simularam eleições para prefeito e vereadores. Essa votação fez parte do projeto Vote Consciente da OAB, Jornal Diário Catarinense e demais veículos aqui do grupo. Hoje foi a posse. A iniciativa começou em setembro com a doação de 240 tablets a 120 instituições de ensino de todo o estado. As escolas de São José, que foram beneficiadas, utilizaram os tablets como urna eletrônica para os candidatos e também para ajudar professores e alunos na pesquisa das propostas de cada um com acesso a todo o conteúdo digital do jornal. A partir do ano que vem, os prefeitos e vereadores eleitos começam a colocar as propostas apresentadas em ação.